Um homem, ele foi preso por receptação em Andradas. É comprar produtos do crime. De acordo com a polícia, ele estava com uma caminhonete roubada em Santa Barba do Oeste, do interior de São Paulo. É, se você compra um produto, o negócio, a caminhonete quanto vale? Vale 200 mil reais. Aí você compra ela por 50, tem alguma coisa errada. Não tem? Aí você está ferrado. Põe no ar. A caminhonete recuperada é esta, que aparece nas imagens, uma Ford Ranger. De acordo com a polícia, o veículo foi encontrado em uma casa, depois de uma denúncia anônima, informando que o veículo estava no bairro Jardim das Soves. Ainda segundo a PM, um homem de 31 anos foi localizado e preso. Ele contou aos militares que comprou o carro por meio de marketing digital, pelas redes sociais. Ele foi encaminhado para a delegacia pelo crime de receptação. Mas é bom. Se usar... Gente, se usar as redes sociais...